Oi gente, bom dia! Hoje é quarta-feira e mudança de planos. Eu falei no vídeo de ontem que eu iria pra São Paulo só na quinta, que minha avó ia operar e tal. Mas hoje vai rolar uma reunião com o eletricista. Tô muito feliz, gente. Parece bobagem, mas eu tô muito feliz porque vai começar a parte elétrica e de iluminação lá do AP. Então já é o segundo passo, acabou o gesso. Então eu vou lá fazer reunião e vou tentar filmar um pouquinho pra vocês pra fazer um vídeo depois de reforma e tal. E minha avó não vai mais operar amanhã, mudou a data, ainda não tem uma data nova, não é verdade? Mas eu estou aliviada também que ela não vai operar amanhã. E agora, acordei essa maravilha de pessoa. Vou gravar um vídeo de tutorial de pele com produtos baratinhos. E depois vou gravar aquelas outras ceninhas do vídeo que eu gravei ontem que não deu muito certo. Vou gravar de novo algumas outras partes pra editar e já subir no canal pra liberar essa semana. Bom, e é isso! Acabei de gravar e editar um vídeo que vocês vão adorar, eu acho. Eu gostei de preparação de pele com produtos baratinhos. E agora eu tô fazendo a foto pro vídeo. E vocês sempre me perguntam como que eu faço as fotos sozinha. Vou mostrar pra vocês. Eu coloquei no timer. É... Pera aí. Tá no timer. Tô quase sem bateria. E aí eu pego alguma coisa. No caso, eu vou usar um CD da Taylor Swift. Espero que vocês consigam ver. Aí eu vou colocar o CD aqui. Tipo, onde mais ou menos minha cabeça vai estar. E aí eu aperto o foco da câmera. Pera, gente. Vai dar tudo certo. Calma. Boto aqui. Tipo, minha cabeça vai estar mais ou menos aqui. E aí eu boto no timer. E aí eu sento aqui. Aí eu pego os Breguenites. E aí eu poso. Tiro várias de uma vez, né? Pra garantir. E eu acho que deu certo. Vamos ver. Tcharam! Fotos focadas. Tirei várias já. Yey! Meu carro não está pegando. Vamos lá. Ai, gente! Bom, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu estava vindo para São Paulo e meu carro decidiu não pegar. Não sei porquê. E aí a gente ficou tentando e não deu. Aí eu vim com o carro da minha avó. Cheguei super atrasada pra reunião com o eletricista. Mas deu tudo certo. Foi bem legal. Tipo, eu pude falar onde eu quero as tomadas. E qual tipo de spot, qual tipo de luz eu quero. E tipo, aqui vai ser a minha penteadeira. Então pode botar a tomada aí. Então deu tudo certo. Agora eu só preciso decidir qual modelo de spot que eu quero. Que na verdade eu ainda não sei. Estava querendo ir em alguma loja de material hoje à noite. Mas eu não quero ir sozinha. Então não sei se vou com meu namorado. Não sei ainda o que eu vou fazer. Por enquanto eu estou aqui no computador. Preciso liberar um vídeo e fazer algumas outras coisinhas. E eu estou assistindo quilo por quilo. Que é muito legal. Eu adoro. Na Discovery Home and Health. E também está passando... Como chama? Pera, 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 pera. Kitchen Boss com o Buddy no TLC. E ele está ensinando a fazer massa de pizza. Tipo, eu estou assistindo. Até parece que eu vou fazer, né? Mas não sei. Acho legal. Como eu falei para vocês. Eu estou com o carro da minha avó. E olha a música. Minha avó é tipo a maior fã. A fã número um de Roberto Carlos. Então eu ouvirei Roberto Carlos hoje. Porque homenagem para a vovó. Eu mando o seu Roberto Carlos, minha filha. E cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei. A mulher que eu amo. Tem a bela e morena. É bonita e pequena. E me ama também. Bom, gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Eu prometo que amanhã vai ser muito mais legal. Eu tenho fotos. De noite eu vou num evento. E vai ser bem divertido. Então continuem me acompanhando no VEDA. Se inscrevam no canal. E deem um joinha. Um beijo. E até mais.